E agora fica com a promoção na... Marcas Famosas! É isso aí pessoal, Marcas Famosas em promoção essa semana pra você. Vou mostrar pra você o shorts longo em nylon que vai sair por R$ 8,80. Shorts longo em nylon, R$ 8,80, R$ 8,80. Esse shortinho mais curto aqui vai sair por R$ 9,80. R$ 9,00 é tipo o shortinho que você joga tênis, R$ 9,00 cruzados. Tem bermudinha com barra virada a R$ 9,00 cruzados também. E a bermudinha arriscadinha a R$ 9,00 cruzados. Tem esse bermudão aqui mais clarinho a R$ 18,00 cruzados. E esse bermudão com a barra virada, R$ 18,00 cruzados, R$ 18,00 cruzadinhos. Esse agasalinho legal pra você se aquecer ou fazer um treine, R$ 29,00 cruzados. A blusa e a calça, R$ 29,00 cruzados, o conjunto. Aproveita a semana dos blusões flanelados aqui na Marcas Famosas. Olha só que bonito esse blusão aqui com botões e bolso lateral, totalmente flanelado. Aquele moletom gostosinho que você gosta de usar, vai sair a R$ 36,00 cruzados. R$ 36,00 cruzados tem muita estampa, R$ 36,00 cruzados, R$ 36,00 cruzados. Botãozinho, olha só que bonitinho esse aqui, R$ 36,00 cruzados. Tipo golinha a pola, R$ 36,00 cruzados. E essa aqui pra você que é torcedor da portuguesa, R$ 36,00 cruzados também. Marcas Famosas, Rua Cipriano Barata, R$ 555, 273-5346, o telefone. Não abre domingo, aproveita. Tchau.